O mundo de LED não para! E mais uma vez, realizamos um grande projeto. Trata-se do maior painel de LED de todo o Nordeste. Localizado na Avenida Dom Luís, o painel de LED com 60 metros quadrados garante um verdadeiro espetáculo visual. Essa região possui um fluxo aproximado de 35 mil veículos transitando diariamente, garantindo um enorme número de visualizações para todo o conteúdo exibido por essa mega estrutura digital. Isso é Mundo de LED!